Música Música Amém, tua coiça pode ser É uma besta, não é? Ai, vou chorar Chora, não, não vai chorar Você chorar? Não vai chorar, não vai chorar Além, tua coiça Só eu sei Que o amor pode me dar Tudo o que eu sei Em um dia a estrela vai brilhar E o sol vai brilhar Realidade Eu lembro que eu tenho Eu lembro que eu lembro que eu lembro Eu lembro que eu tenha Eu lembro que eu tenho E o sol se chegar Amém. Um dia a serra vai brilhar e o sonho vai virar realidade. E o leve tempo...